Como moderador do processo de desenvolvimento de políticas. Se você quiser se candidatar para o cargo de moderador do processo de desenvolvimento de políticas, envia sua candidatura. Quem é o moderador? Ele é um referente de prestígio para a comunidade e a internet toda. Sua função é colaborar na promoção de mudanças e melhorias nas políticas sobre a internet na América Latina e no Caribe. O que quer dizer ser moderador para a comunidade e a internet? O moderador é identificado como uma pessoa envolvida e reconhecida na comunidade. Ele também é um colaborador ativo, informado e dedicado a promover o envolvimento da comunidade no processo de desenvolvimento de políticas, sempre atento às discussões de nossa comunidade e de outras regiões. Além disso, possui grande visibilidade por sua função de incentivar e moderar a discussão tanto na lista pública de políticas quanto no fórum público de políticas. Por mais informações, clique no site www.lagnic.net